Olá pessoal, mais um vídeo aqui pro canal, lembra de curtir, inscrever, ativar o sininho de notificação pra vocês não verem nenhum vídeo, beleza? E aí gente, eu tô aqui no sítio da mãe, eu vim hoje, era umas 3 da tarde, eu trouxe o Heitor comigo, o Heitor que é uma humana aqui, e eu limpei a cozinha aqui pra mãe, só falta na verdade passar pano no chão. Eu limpei a mesa, ergui as cadeiras, varri o chão, o pai tá ali fazendo uma coisa, lavei tudo aquilo ali de louça, gente, olha o tanto de louça que tinha. Limpei o fogão aqui, o pai tá fazendo um cafezinho da tarde, e hoje tá bem calor aqui no sítio, só que tá ventando, então tá gostoso. A mãe tá limpando tudo aqui nos quartos, gente, ó, tá limpando, limpando o banheiro, ela passou pano aqui tudo, enquanto eu dei uma organizada pra ajudar na cozinha, pra ela adiantar. Hoje tem culto, né? O Arthurzinho tá aqui, né, Arthur? Você vai ficar uns dias aqui na casa da avó? Que gostoso, né? E olha só, gente, tá um vento tão gostoso. Nossa, é muito... Daqui a pouco a gente vai pro culto, eu vou mostrar meu look pra vocês. A Emily com o Rick não chegou ainda, nem eu e o Juliano com a Vanessa. Eu trouxe o Heitor pra brincar com o Arthur aqui no sítio, pra aproveitar, né, gente? Agora é... Falta 10 minutos pras 5 da tarde. Onde? Hã? Onde? Onde? O que que você tá brincando, Arthur? Jogando, joguinho? Nossa, que legal, gente. Olha só o jogo do Arthur. Ele é muito bom, né, Arthur? Uhum. E esse goodizinho tá meia hora com essa mamadeira, né, Arthur? Heitor? Tá gostoso, mamazinho? Sim ou não? Sim? Você vai na minha alma hoje? A minha alma é a... Igreja, gente. A minha mãe tá aqui. E é isso aí, gente. Nossa tarde tá sendo assim, ó. Mais uma loucinha aqui. Gente, olha essas ameixa rubim que um homem trouxe aqui, não sei tipo a mãe. Gente, é muito docinha. Muito gostosa, meu avô. Lavar pra comer. Ó, gente. Bem vermelhinho, bem gostosinho, ó. Gente, esqueci de filmar meu look do culto pra vocês. Eu filmei lá pro Instagram, esqueci aqui. Mas já chegamos do culto e agora a gente vai jantar. Muita vez no jantar, eu vou mostrar pra vocês. Todo mundo aqui na sala, de boa. As mulherada aqui. Ó, tão fazendo, acho que feijão, arroz, saladinha de pepino, carninha de porco. E é batata, gente. Não é feijão, não. Jantinha, gente. Eu peguei só arroz, maionese com ovo. Que delícia, né? Carninha e tem saladinha também, ó. Todo mundo comendo aqui. Esse gordinho tá chorando aqui. Olha só que delícia. Tem suquinho também, gente, ó. Suquinho natural. Bem gostoso. Domingo, gente. E estamos indo lá no sítio da mãe da Vanessa, com o pai da Vanessa, que é o sogro do meu irmão Juliano, gente. A gente tá indo lá agora, ó. E hoje tá bem nublado aqui no domingo, mas tá gostoso. Chegamos. Olha só, empedrar aqui, gente. Olha só que gostoso. Gente, só tamo vendo o sítio aqui do pai da Nê, por enquanto. Não tem muito o que mostrar, tá em construção. Ó, é assim mesmo. Que gostoso. Ele cavou aqui, gente, pra fazer uma fossa e achou uma mina. Olha só a mina deles. Limpinha água, gente. Vamos colocar a manilha pra fazer mina. Top, né? Gostoso aqui, hein? Muito bom. Ó a visão, gente. Que gostoso. Quer visão aqui? Ó, aqui vai ser tipo uma área, gente. Eles tão construindo a casa, né? Mas ó, que gostoso. Olha só. Visão bonita. Aí se bem fica bonita a visão com o carro aqui. Voltamos pro sítio da mãe e a gente tá vindo pegar manga, gente. Ó o tanto de manga que tem ali, ó. Vocês tão vendo? Os homens tão ali pegando manga. O Toi veio aqui comigo, né, Toi? A Ângela tá trazendo um pão, leite, pra gente tomar café da tarde. Que ali na manhã tem pão. Ó, já tão chupando manga aqui, gente. Ó os ganchos da Ângela aqui. Tá gostoso, amor? Ó o cão chupando manga. Estamos indo embora agora. A gente tem que ir embora mais cedo, por causa que o Jeremy fica lá, né? Daí pra ver se não acabou a ração, nem nada. Apesar que a gente fica só um dia fora. Mas dá dó, né, gente? Vai que faltou ração. Nunca faltou. Toda vez que eu chego lá tá com ração, mas ó. Tamo voltando. Tempinho de chuva. Pessoal, tamo aqui em casa. Já tô dia segundo. Já tô com a minha roupa de academia. Olha só, porque... Duas horas a gente tem que serenar. Hoje eu vou filmar o treino pra vocês. Rodrigo tá indo ali no mercado... Comprar, né? Comprar um leite pra fazer café. Umas frutinhas. Gente, eu acordei de vestir a roupa de academia. Eu tô com pregui de vestir duas horas da tarde. E é isso aí, gente. Uh! Uh! E aí, gente. E aí, gente. Gente, estamos aqui no carro do Rick. A gente tá... Depois da academia, a gente tomou banho pra ir lá no sítio da minha mãe. Eu e a Emily, o Heitor. O Heitor tá aqui. E o Rodrigo e o Rick vão no ensaio ali em Santo Antônio da Platina, né, amor? Uhum. A gente vai atender. E daí, enquanto eu e a Emily... Ô, cara! E daí, enquanto os meninos vão lá, a gente vai ficar lá no sítio com a minha mãe. Porque o Rick vai buscar meu pai, meu irmão, pra ir no ensaio junto, sabe, gente? É isso. Finalizando aqui a nossa tarde muito gostosa. Chegamos! A mãe do gato tá aí. Tem por sandália, bebê. Virou o Jerry, minha mãe? Ó, gente, que gostoso. O pai já tá pronto pra ensaio lá. Não pode ir no barro. Que delícia que tá aqui, né, gente? Choveu aqui no sítio também. Chinelo, bebê. Olha que fofinho, gente. É tão bom gravar pro canal que a gente deixa de lembrança, né? Quando o Heitor tiver grandão, olha, ele vai ver a avó dele colocando sandália nele. A Laila. A Laila. Dá um tchau, Toy. Tchau, Laila. Tchau, Laila. Tá indo lá brincar com o Arthur, gente. Brincar com o Arthur. É um grude no Arthur aqui, não. Olha o Dorjão lá. Ai, gente, que solzinho gostoso. Isso aí. Bom jantar aqui na manhã hoje. Fica que bom. Gostoso, né, gente? Gente, a jantinha de hoje na mãe vai ser arroz, milhinho. Olha que delícia. Mingau de milho, gente. Carninha de porco. Olha que delícia. Eu peguei só mingau, milho e arroz. Fogãozinha lenha. Delícia. Olha o meu prato, gente. Só peguei isso porque eu era muito que comer só isso mesmo. Gente, chegou uns recebidos. Eu vou mostrar aqui pra finalizar o vídeo com vocês. A gente fez umas compras na C&A, que eu comprei com roupas pro Rodrigo. E aquelas aí são minhas roupas na Unifat. Chegou? Primeiro pacote. 10x0 pro pacote. É roupa minha. Olha isso. Ai, minha alegria. Alegria demais. O que que é, Prim? Mostra aí. Primeira roupa. É, peraí. Tô vendo que só tem poitor aqui. Cadê as minhas? Agora a Anai tá vendo se é nossa ou não, porque ela não lembra de ter comprado roupa amarela. Não, eu acho que eu comprei, mas eu não lembro. Ó. Eu comprei essa só pra uma promoção. Como eu fiz uma promoção de roupinha de criança pro Heitor, ó, gente, que fofinho. Eu comprei lá. Tudo na C&A. Tem essa aqui. É a camisetinha do Batman com um shortzinho. É um conjuntinho. Se eu não me engano, eu paguei R$35 no conjuntinho. Aí tem mais esse conjuntinho aqui, gente, ó. Que é também de uma regatinha pro calor agora, né? Do... Desse aqui. Com um shortzinho vermelho também. Eu peguei essa sandalinha aqui pra ele. Tá na promoção também. Na C&A. Ó, gente. Que fofinha. Nossa, cheio de chiclete. Que delícia. É igual a tua, só que... É azul. É azulzinho, ó. Muito fácil de colocar no pé. Nossa. Essa é a minha. Essa aqui é a camiseta do Rodrigo. Olha que bonita, gente. Dá pra ver aí, amor? Dá. Nasa. Bonita, né? Bonita. Tudo na promoção da C&A que eu peguei, gente. Aí o Rodrigo escolheu essa aqui pra ele também, ó. Preta, básica. Que ele queria essa, né, amor? Uhum. Bem bonita também. Mais uma camiseta pro Rodrigo. Nossa, olha essa aqui é bonita. Rosa não, meio nude, né, amor? Sei lá. Beige. Aí ele pegou essa calça aqui. Ele ama essa calça da ex. Da... Ai, né, tudo. Uhum. Também é na C&A, gente, ó. Que eu preciso, tô sem. Essa aqui é doitor, amor, ó. Acho que é. É doitor? Ah, não. Essa é minha. Ó. Eu comprei. Nossa, será que eu comprei isso? Nossa, é muito grande. Ele? É o vestidozinho? Ah, é o vestido, verdade. Parece o vestido da Magali. Eu achei que era o... Uma camiseta sua, gente. Esse aqui é um vestidinho amarelo. Parece da Mônica. Bem fofinho, ó. Parece o vestidinho da Mônica, só que é amarelo. Não, acho que ficou bonitinho, menino. Aí, eu comprei essa blusinha aqui, ó. Pra usar com saia, jeans, sabe? Fofinho, amor? Fofinho. Coisa mais lindinha. Tá tua cara. Mais uma calça. Mais uma calça. Essa aqui é tipo na cor chumbo, sabe, gente? Cinza. Escuro. É igual a preta, só que é cinza. Ó, gente. Mais uma camiseta do Rodrigo, que eu peguei essa verde, ó. Olha que bonita. Também da ex, né, amor? Bem bonita, ó. Pra ir na academia. Aí na rosa. Olha que linda. Nossa, essa é pra nós andar combinando, hein? Olha que linda. Nossa. Essa é top. Bonita, né, amor? Nossa, demais. E? Mais uma amarela. Essa gosta de amarela, hein? Essa é a blusinha. Ah, tá. Essa é a blusinha. Aí, então ela tem uma blusinha e vestidinha amarela. Isso. Da cor do Brasil. Por último. Mais uma camiseta pra mim. Não, esse aqui é o meu pijama. Ah, tá. Ela faz coleção de pijama, tá? Se alguém quiser mandar um pra ela. Ó, é a pijama de sorvete. Deixa esse aqui. Aí vem o shortzinho. No calor pra usar. Ela deve ter uns 10 pijamas já. Quantos pijamas tem, Prim? Fala aí a verdade. Tenho um de frio e três de calor. Eu também. Deve ter uns 10 pijamas. Ah, você nem gosta de dois de pijamas. Então. Por isso. Tá, então vamos... A minha cueca é pijama. Agora vamos pros da New Basic. Ai, gente, olha que linda as peças. Esse tá muito animado. Essa é uma das peças da New Basic. Olha que linda. Gente, foi tão animado. Eles vêm tão lindo, ó. Balado. Esse que eu comprei na promoção, gente. Que é assim, ó. É esse vestidinho aqui, que ele é regatinha. Tá vendo? Uhum. Só que daí você vai usar... Como ele é regatinha, você vai usar com... Esse daqui por cima, olha. Olha que linda. Tipo um camisão. Tá vendo, amor? Uhum. Nossa, o cheiro é gostoso, né? Ele é transparente. Você coloca em cima desse. Aí eu peguei o preto e peguei o verde, ó. Daí tem o verde. Que é a mesma coisa. Um vestidinho. Que daí você vai vestir com... Com esse aí, dentro da mão. É? Por cima desse vestido aqui, ó. Que ele é transparente. Por baixo, na verdade, né? É, por baixo desse aqui. Gente, vocês têm que ver como fica perfeito. Eu vou mostrar. Vou fazer um provador pra vocês verem. E daí, esse aqui, com esse daqui. Tá vendo? Ó, mano. Uhum. O regatinha com a estúria aqui. Esse vestido... Ah, é muito perfeito. Ó, o meu Deus é um desse, hein? Que lindo. Cor de abacate. Ai, pera. Ele fica muito... Essa cor comida é muito linda. Sabe quem você parece usando esse vestido aí? É. Aquelas canetas marca-texto. Aí, gente. Tem o longo desse, que eu tenho verde também. Daí, eu peguei o preto, na cor preta. Olha aqui. Ai, é muito lindo. Ai, gente. Eu tenho que fazer um provador com todas as vestes. Gente. Meu New Princess... Nossa, esse aí é bonito. Vermelho. Gente. Todas as cores me favorecem. Olha que lindo. Agora, pera aí. Um pause agora pra vocês verem o estilo da Nai. Olha essa meia. Nossa, tá estiloso, hein, Príncipe. Eu tava na academia. E, gente, o New Prince branco... Olha que lindo, amor. Uhum. Perfeito. Eu acho que foi lindo. Branguinho. Não sei. Não acabou ainda. O princesa... Rosa. O rosa... Tá vendo, amor? Esse aqui... Com o tule, ó. Esse tule é um camisetão que eu mostrei. Sabe aquele camisetão, amor? Uhum. Então, esse aqui dá pra usar com rosa. Nossa. New Prince roxo. Gente, eu preciso fazer um vídeo só dos New Prince. Ô, Loco, você tem vídeo agora pra caramba. Gente, eu vou ter que fazer um vídeo amanhã com esses looks aqui. Meu Deus do céu. Olha a pilha de roupa ali. Nossa. Ó. Foi isso, pessoal. Finalizando o vídeo aqui pra vocês, tá bom? Esse vestido eu comprei na Milbásica Milano. Vou deixar aí pra vocês o link. Que foi esse link que vocês têm 20% de desconto no final da compra. Beleza? Na C&A eu comprei e aproveitei essa promoção que tava lá na C&A mesmo. No site oficial da C&A. E é isso, gente. Beijo no coração de todo mundo. Tchau. Tchau. Deixa eu dar tchau aqui. Tchau. 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 Tchau.